Olá, eu sou o Fausto e eu sou a Kelly e nós somos os educadores do Ateliê de Circo da Fábrica de Cultura 4.0 de Santos. No vídeo de hoje nós vamos ensinar a parada de cabeça ou elefantinho, um movimento bem importante para as acrobacias. Para você praticar em casa e evitar que a cabeça fique direto no chão, você pode usar uma plaquinha de EVA ou uma toalha de rosto dobrada para apoiar a sua cabeça. Para começar a nossa parada de cabeça, nós vamos nos ajoelhar no chão e vamos colocar as nossas mãos abertas na largura do nosso ombro, formando um triângulo entre um ponto na frente e a largura dos ombros. Nesse ponto na frente, nós vamos colocar o topo da cabeça, que é essa parte mais chata, não é a testa nem a nuca, é o topo da cabeça. Então, as mãos ficam na largura dos ombros, elas não saem mais do lugar, eu vou posicionar o topo da cabeça à frente das minhas mãos, de uma forma que eu consigo enxergar as duas mãos, meus joelhos apoiados no chão e os cotovelos fechados perto do meu quadril. Então, eu vou apoiar os dedos do pé, vou levantar o meu quadril, vou esticar as minhas pernas e vou caminhando, trazendo o meu joelho bem perto dos cotovelos. Quando eles estiverem perto dos cotovelos, eu vou apoiar o joelho no cotovelo, vou contrair o meu abdômen, vou manter os meus cotovelos fechados e vou tentar tirar a pontinha dos meus pés no chão, juntando a ponta dos meus pés lá atrás. Mantenha o abdômen contraído, a cabeça bem apoiada no chão e o peso dividido entre a cabeça e as minhas mãos. Volte devagar, colocando os pés no chão, trazendo o quadril para baixo e levantando a cabeça devagar para não ficar tonto. Muito bem? Depois da prática da base inicial, nós podemos tentar levar as pernas em direção ao teto. Então, eu vou repetir o triângulo, apoiando a cabeça, as minhas mãos, estendendo as pernas, caminhando com o joelho próximo do cotovelo, levantando os pés do chão, juntando a ponta dos pés, mantendo o abdômen contraído, eu vou apontar o meu pé em direção ao teto e vou tentar estender as minhas pernas. Vou encaixar o meu quadril e vou manter os cotovelos fechados, pressionando o chão com as mãos. Trago o joelho novamente em direção aos cotovelos, desço os pés devagar em direção ao chão, abaixo o quadril e levante a cabeça devagar. Caso você sinta dificuldade de fazer a parada de cabeça, você pode experimentar próximo a uma parede, colocando a toalhinha perto da parede para apoiar o topo da cabeça e fazendo a posição sem estender as pernas, apoiando a cabeça, trazendo o joelho no cotovelo e se mantendo próximo à parede, sem encostar. Quando você estiver mais seguro, você pode levar os pés em direção ao teto. Apoio Apoio Obrigado.